Música Meu nome é Rosicleide de Brito Neto Félix, sou lavradora, tenho 37 anos, eu moro num povoado de Cabral, aqui de Miguel Comom. A expectativa é ser bem atendida, a gente veio cedo, acordou cedo pra estar aqui, porque a gente precisa mesmo. Hoje, estando a saúde imóvel aqui, é uma oportunidade pra gente fazer e sair daqui satisfeito. 20ª edição da Feira Saúde Mais Perto. Estamos aqui no município de Miguel Comom, realizamos somente no primeiro dia mais de 4 mil atendimentos e estamos alcançando a nossa meta com 10 mil atendimentos realizados. E é muito importante um programa desse na cidade de Miguel Comom pra atender toda a população através de exames que são complicados de encontrar, né? E trazendo de forma gratuita através do SUS é muito importante pra população e consequentemente pra saúde pública também. Um atendimento excelente, é equipe maravilhosa, lhe trata com todo carinho, com toda dedicação. A gente recebe um kit ainda, que vem uma pasta, uma escova, um fio dental, um sabonete e o atendimento é excelente mesmo, tô super satisfeita. A saúde, ela começa pela boca de fato, então tem que ter esse cuidado mesmo. Então é importante pra população que eles conheçam esse atendimento e além de serem atendidos aqui, mantenham também a saúde em casa. De suma importância esse projeto, maravilhoso, tem que aproveitar cada minuto dele. Ninguém pode reclamar porque o atendimento está sendo ótimo, né? Vários tipos de exames, entendeu? Então, nota 10.